Eu gosto de ser admirada, idolatrada, venerada, pontuada Mas é que chega uma hora, vai me dando uma aflição Também sou de carne e osso, oh, vejo aqui o meu testoço O que eu faço pra você sair desse ponto morto e engatar a vida Beija a pulse, lambe a pulse, faz um cafuné na pulse Beija a pulse, lambe a pulse, faz um cafuné em mim Faz um cafuné em mim Faz um cafuné em mim Beija a pulse, lambe a pulse, faz um cafuné em mim